Alcarte.net, grande prêmio aqui na Granja Viana, Copa São Paulo. Estamos aqui com o Valtinho, da PCR, do Tancan ou Cantan? Cantan, cara. Cantan Kart. Fala pra gente das novidades, quando começa o campeonato, quais categorias os pilotos já estão confirmados, conta tudo pra nós que está acontecendo. Cara, nós já estamos agora, ontem confirmou o décimo terceiro piloto, tem mais uma lista de inscritos aí de prováveis, inscritos de mais uns quatro meninos pra entrar, o que eu acho que é um baita de um sucesso no primeiro ano. A gente estava imaginando colocar esses 15 meninos no grid pra começar a bater roda, agora em Paulínia, nos dias 20, 21 e 22 de setembro. Tá muito legal, as coisas chegaram, tá tudo bonitinho, tudo pronto, não tá faltando mais nada. Os pais são meio empolgados, acho que a última grande aquisição nossa foi o Rick, o Ricardo Fávaro, da Motorbiz, como sendo o nosso assessor de imprensa e mais do que isso, ele é o grande apoiador aqui do Cantan também. Tá, vocês se realizaram testes lá em Terlagos, qual é que foi? Esse teste ajudou a confirmar bastante pilotos também, né? Ajudou, ajudou bastante. A gente teve um teste com... Foram 14 pilotos que participaram, se não me engano, do teste, nomes consagrados já, então o pessoal tá andando lá fora e foi 100% de aprovação do chassi, do equipamento, né? Do conjunto como um todo, foi muito legal. A gente esperava alguns problemas e não teve. Nós tínhamos uma bateria de 7 horas de test drive e os carros se aguentaram super bem. Então, ou seja, o motor, além de tudo, é muito confiável, né? E vai ser a configuração, exatamente aquela configuração de corrida do Cantan. Falando de cara-chato, você já falou do Ricardo, falando agora do Jimenez, tem uma parceria também com o Jimenez aí, com os motores, né? Tem. A gente fechou nas mesmas datas do Cantan Kart, não é o Cantan Kart, é uma outra categoria chamada circuito PCR Itaú System. Jimenez, um baita de um parceiro também, ele e o Pia, nós criamos a categoria pra pessoas acima de 17 anos. Vamos correr, são duas baterias, dá pra ser rodada dupla, dá pra ser dois pilotos, uma no sábado, uma no domingo, com um custo super legal, no final do ano dá 29.500 com tudo pago, também em 7 vezes. Um negócio pra gente voltar a fazer o kartismo ser bem praticado e como a gente tá bem pro interior, a gente sabe que vai ser um conceito sit and drive. O cara tem que chegar, sentar, se divertir, gostar e, meu, se ele conseguir fazer uma prova, ele vai conseguir, vai querer fazer as outras 7, porque o equipamento vai ser top. Você falou, né, o piloto chega, senta, tem os 13 já confirmados, mas você vai correr em outras cidades, vai em Paulina, por exemplo. Se tiver um piloto local, vai ter equipamento pra esse piloto alocar e correr. Como eu te falei, eu te falei naquela primeira conversa, nós estamos prontos pra 30 pilotos, peça de reposição pra esses 30 pilotos, motor pros 30 pilotos. Então, eu acho, eu acredito que, pra um primeiro ano do cantacate, ter 15 é muito bom. Eu acho também que, acredito, tenho certeza, na verdade, que após a primeira etapa, a gente deve ter outras pessoas vendo que o negócio existe, que tem credibilidade, sabe? A gente sabe como é que é o nosso meio, né? Então, muita gente já tomou muita bola nas costas. Então, tanto que a primeira prova vai valer só a metade da pontuação, a última prova vai valer 1,5 do valor normal. Então, nós acreditamos que ao longo da categoria, ao longo da primeira temporada, o campeonato também deva crescer. E se quiser ter um piloto eventual pra testar lá em Paulina, também nós vamos estar com todos os karts lá prontos pra sentar, pilotar e se divertir um pouquinho nesse superkart que a gente está montando aqui. Fechou com as praças, todos os calendários já estão fechadinhos? Fechado, o que está é na dependência do calendário, na verdade, é assim, a prova de fevereiro está entre Paragrande e Guaratinguetá. Nós temos duas boas propostas, temos já bem encaminhado com uma das cidades a fechar isso daí, mas a data é aquela, uma semana de carnaval. Em março, a gente está esperando abrir o cartório do Interlagos e ver a situação. A gente queria terminar o que, terminar o campeonato do Interlagos, mas nós somos na dependência do que vai ser por conta da reforma do ano que vem. Esse é o único tema, mas as datas são aquelas, se não for interlagos, a gente felizmente vai ter que mudar pra uma outra praça. Ok, esse foi o voltinho pro karts grande prêmio, tô aqui, o Ricardo Bellucci me abandonou, tô eu aqui filmando, fotografando, escrevendo, paquerando não, isso é só o Ricardo Bellucci que faz aqui na Grêmia Aviana. Karts.net, valeu!